Hoje as bruxas estão a solta, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um torneio dos contatos Onde o tema de hoje é só o Wizard Arrow com a Hat-T-Beat que vocês quisessem Eu vou falar pra vocês também qual que é o tema do nosso próximo torneio Que é bem desde Burst, só que de animes Peça aí embaixo do personagem favorito com as peças que você quiser A gente tem, você manda esse personagem Ele aparece por aqui E agora a gente vai ver entre esses 4 bruxos quem que vai ser campeão Vamos nessa Vamos para os 2 primeiros bruxos sorteados, galera, o Duel Hero Que tá com o Wizard Arrow roxo, 160 preto, Herbal roxo Contra o Luke Kurenai que tá com o Wizard Arrow verde e 580 Hightaker Vamos lá 3x1 Let it rip, começa a luta, galera Novamente lembrando Tema do próximo torneio, olha, já começou a ter que se finish aqui Nossa, temos aqui 3 pontos com o Wizard Arrow verde Let it rip, continuando O tema do próximo torneio É bem-vindos com personagens de anime Opa, se vingou com o Meclosão Tô conseguindo nem explicar as regras direito 3x2 3x1 Let it rip Porque o torneio dos contos bizarros Nasceu justamente dos contos temáticos que a gente fazia aqui no canal A gente já fez o Naruto do Capitão América Então, vamos trazendo aí de novo A premissa do torneio dos contos bizarros começou justamente com isso Vamos ver agora quem marca esse próximo ponto Lembrando, peças de Burst, Hasbro, Takara Tomy Vai caindo pro chão agora Tá 3x3 3x1 Let it rip E agora vamos lá Quem vai marcar o ponto final? O Drag Extreme Finish pelo bruxo verde Com 6 pontos ao todo, ele avança pras finais Próxima luta, mais dois bruxos Nós temos o do Diego Kalebe Que tá com o Wizard Daryl 560 Gearball Outro com o do Miseré 71 Que é o Wizard Daryl com 960 Gearpoint Lembrando também das nossas camisas na loja.com.br Vamos lutar Precisa um Let it rip? Começa a luta, minha gente Lembrando que com as camisas aqui do canal Não só você ajuda a gente a comprar mais vez Como você também fica mais estiloso pras suas lutas Essas estampas foram criadas com muito carinho pra vocês, galera Então não deixem de conferir ali É coisa boa Eu vi essas minhas camisas sempre Quem é que vai marcar agora esse primeiro ponto? Atenção É o Wizard Daryl amarelo Party Rift Segunda rodada O Wizard Daryl abriu o placar Perseguição grande do verde Gearpoint tá ali Atenção Outro lá pro meio O primeiro impacto A segunda Contornou Olha Outro impacto bem forte Vai indo pra trás outra vez, gente Impacto grande dos dois Quem é que vai marcar a próxima? O amarelo tinha o primeiro E quem é que vai pegar esse segundo ponto? Foi o amarelo Esse é um Line Rift Todável Nesse momento o amarelo tá com dois pontos Vejamos agora Voltaram lá pro meio Os gears estão parados Nós temos Gearpoint, Gearball Um recuo Já manda de volta pra X-Team Line E eles fazem o seu X-Team Dash Tá ali na parada Mais um ataque Mais outro Agora eles estão ali na maciota O laranja bateu com bastante força Opa Contornou com o X bem devagar Errou o golpe Acho que agora o laranja vai conseguir marcar o seu Toma mais um recuo E vai ficando, ó Claramente Dois Vejamos um Line Rift Lisericórdia Como esses links de lançador 3D Me ajudam muito, gente Pelo amor de Deus Os dois Bs saem ao mesmo tempo Fica uma beleza Mas nossa, todo mundo ficando muito tonto Agora ficando, ó Dois a dois Vejamos um Line Rift E a batalha acaba Quatro Nossa, quase saiu Todo mundo bateu na atalha Olha o vulc Amarelo fez Tá todo mundo doido Correndo ali com muitos X-Team Dash O que é que vai ficar agora no chão? Olha o amarelo Ele tá ali com mais energia A gente vê como que tá o giro dele Mais alguns recus Podem agora mudar todo Nesse tipo de batalha Vai começando a cair Vai começando Aqui, nossa Laranja tontíssimo Marca o terceiro ponto Rezardero amarelo Precisa um Line Rift Continuamos, né, gente Rezardero amarelo Tá na frente do seu terceiro ponto Eita Olha que ameaçou vários overfinishes Ameaçou muito de jogar no buraco ali Que que foi isso? Amarelo tampou os impactos grandes Agora não sei como é que ele ficou inteiro E o laranja quer marcar aí o seu terceiro ponto Tá aí começando a cair em luta dos lados Luta dos lados Eita Meu Deus Amarelo que marca pro final Gente, então a luta final ficou VR Verde contra amarelo Quem é que ganha? Precisa um Line Rift Tá, vamos nós, galera Aqui Estamos com as finais Ratchet, meu Deus Tá ainda eclodida Meu Deus do céu Precisa um Line Rift A gente continua, galera Como vocês estão vendo A Ratchet 5 Ela é bastante usada Aqui nas batalhas Continuamos aqui lutando O verde Pegando impulso Bate na primeira Segunda A terceira A gente já teve eclosão Aqui nessa primeira rodada Quem é que vai sobrevivendo agora? Então vai começando a cair Fugada pra trás Mais uma E mais outra O B amarelo agora Querendo se vingar Atenção Vai começando a cair 2x1 Precisa um Line Rift Continuamos, galera Doito verde Um pro amarelo Olha o Extreme Dash Impactos vindo bem Baixo, salto Olha como que ele fica Amarelo mirando bem na Ratchet Gearball muito tonto agora Vai voltando de ré Esquiva antes de tudo O verde atinge mais uma Será que vai marcar O seu terceiro ponto Gearball recupera a postura Vai começar a cair Olha o Hightaper Cuidado Vai chegando no final Enfrando pro chão Hightaper e Gearball Não, eles não param Eles não param Pode ser o ponto de qualquer um Mas agora o terceiro Precisa de um Line Rift Será que já acaba agora? Porque pode ter eclosão também Eita E foi só eu falar A gente Né? A Beach Gearball tem o menor Resistência e eclosão O resultado é claro Minha gente A vitória veio Pro bicho verde Senhoras e senhores Muito obrigado por este Torneio E novamente Lhes lembrando Que o próximo É de anime Contagem favorito Com peças de VV de Burst Se a gente tem a cor A gente tem E já que a gente tá falando De batalhas tão bizarras De VV de X Ontem a gente fez batalhas Ao contrário No quem ganha Fica invertido Ou legendei E o resultado Serem umas coisas Bem esquisitas Não deixe de se inscrever Galera E faça o X Imediatamente